A minha mente, mente, mente que nem sente Mente que te esqueceu, pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Entrando todo mundo, exceto meu coração Cada tirão que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreveu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com o velho seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com o velho seu Saudade desse seu corpinho do meu A minha mente, mente, mente que nem sente Mente que te esqueceu, pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Entrando todo mundo, exceto meu coração Cada dia amo o que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreveu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com o velho seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com o velho seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com o velho seu Saudade desse seu corpinho do meu DJ Vitor Bate Forte Fui eu que meia língua com o velho seu Fui eu que foi Fui eu que voted Fui eu que foi Fui eu que foi